Item 2. Processos 48500-5370-2011-90 e 0060-15-2011-38. Abertura de audiência pública com vistas a colher subsídios e informações adicionais para o aprimoramento da proposta referente à terceira revisão tarifária periódica da Companhia Campo Larguense de Energia, COCEL, bem como para o estabelecimento dos limites dos indicadores de continuidade e duração equivalente da interrupção por unidade consumidora DEC e de frequência equivalente da interrupção por unidade consumidora FEC, para o período de 2013 a 2016. Relator e diretor Julião Silveira Coelho. Senhores diretores, a análise da SRE a propósito da revisão tarifária consta da nota técnica 67, de 22 de março de 2012, a passo que a análise da SRED sobre os limites de DEC e FEC consta da nota técnica 19 e de 23 de fevereiro de 2012. Já houve manifestação da Procuradoria, eu passo a fundamentação. Aqui não vou fazer a análise explicativa da revisão que o doutor Edvaldo já fez no caso da COPEL, vou apenas destacar os números. A proposta de revisão é de 1,65% de reposição na meta tarifária, que corresponderá ao efeito médio de 0,49% em razão da adição e subtração dos componentes financeiros do ano corrente e do ano anterior. No quadro constante do item 8, tem a variação de todos os itens de custo das parcelas A e B, e o que se percebe é que a parcela A variou 0,21% positivo, com impacto de 0,15% na revisão, e a parcela B variou 2,85% com impacto positivo de 0,83% na revisão. Nenhum custo tem uma variação positiva significativa, exceção feita aos custos operacionais, que variaram positivamente em 15,91%, com impacto na revisão de 3,19%. Essa variação decorreu sobretudo da atualização dos custos operacionais de segundo ciclo, atualização que é feita naquela primeira etapa de fixação dos custos operacionais. Após aquela atualização, passa-se para a segunda etapa de definição dos custos operacionais, em que se identifica a trajetória regulatória para se chegar aos custos operacionais eficientes, e essa trajetória é fixada no XT. Então eu passo a destacar o fator X, o X produtividade, a componente produtividade está fixada em 1,64%, e o XT, que é a trajetória referente aos custos operacionais, para trazê-los para um patamar de eficiência, que é identificado após a análise de benchmarking com demais distribuidoras, ele está fixado em 0,75%, e o XQ, como já mencionou o Dr. Edvaldo, vai ser fixado, o valor dele vai ser, já existem os valores, o intervalo de valores entre os quais ele pode variar, mas o valor efetivo nós saberemos apenas no reajuste, quando identificarmos qual foi o desempenho da concessionária em relação à DECFEC. Eu passo, portanto, senhores diretores, direto para a análise de DECFEC, no item 25 do voto. Os resultados, eu estou no item 26, na verdade, os resultados alcançados pela SRD com aplicação da análise comparativa acima mencionada, mostram redução média geométrica no AUD de 7,7% no DEC e 7,5% no FEC. Ressalta-se que, para os conjuntos de unidades consumidoras que possuem atualmente os maiores limites, a redução dos valores é mais acentuada de forma a uniformizar a continuidade de fornecimento na área de concessão. Nas figuras 1 e 2, são apresentados os histogramas dos limites de 2012, vigentes e de 2016, propostos dos conjuntos de unidades consumidoras da COCEL. E aí, as barras em azul são os conjuntos, os valores de DECFEC para os dois conjuntos da Concessionária no ano de 2012, e a barra em vermelha, os valores que se pretende alcançar em 2016. Com uma significativa redução do DEC na primeira figura e na sequência do FEC a mesma coisa, a redução dos limites. Ao comparar os patamares de DECFEC da COCEL com outras distribuidoras de portas semelhantes, também localizadas na região sul, concluiu-se que os limites propostos para o DEC estão na média em relação aos limites das distribuidoras analisadas, e que em relação ao FEC os limites propostos estão entre os menores. Dispor-se considerando que consta dos processos 48.500.05.370 de 2011 e 48.500.06.015 de 2011, voto por determinar a instauração de agência pública mediante intercâmbio documental no período compreendido entre 29 de maio e 30 de abril de 2012, e realização de sessão presencial em 27 de abril de 2012, com o objetivo de colher subsídios e informações para aprimoramento das propostas referentes à terceira revisão tarifária periódica da Companhia Campo Larguense de Energia, COCEL, a vigorar a partir de 24 de junho de 2012, e a definição dos correspondentes limites dos indicadores de continuidade DEC-FEC para o período de 2003 a 2016. Eu voto. Ok, em discussão? Não lembro direitinho, 27 de abril não é a mesma data da COCEL? Não vai ser de manhã ou outra tarde. Oi? Não vai ser de manhã ou outra tarde. Aí a gente pode mandar uma equipe só. Ok, em votação? Voto não. Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto não. Também voto com o relator. O ator decidiu por determinar a instalação de agência pública, mediante intercâmbio documental, entre 29 de março e 30 de abril de 2012, e realização de exceção presencial em 27 de abril de 2012, com o objetivo de colher subsídios e informações para aprimoramento das propostas referentes à terceira revisão tarifária periódica da Companhia Campo Larguense de Energia, a vigorar a partir de 24 de junho de 2012. A definição dos correspondentes limites de DEC-FEC para os períodos de 2013 a 2016. A maior Nazis é um dos côt mange que a época de black temperatura é a clipe de 110 de abril de 2016. Apesarampa é o widely recomendado que a comuns放igada é a sua cabeça para o alcance ind tunnels. E a partir de as idade, a partir de 21 de abril de 2016,